O Brasil participa de operações de paz porque, no artigo 4º da nossa Constituição, que estabelece os princípios das nossas relações internacionais, dentre outras coisas, ele dita que o Brasil dá valor à solução pacífica nos conflitos e à paz. O perfil do nosso povo, e que é maravilhoso, está bastante adequado a esse tipo de atividade. Juntando com a capacitação que é proporcionada, isso faz com que nós tenhamos eficiência e eficácia nas nossas ações. Para as Forças Armadas, trabalhar em ambientes logísticos e operacionais diferenciados agreguem muito o nosso valor operacional. E é exatamente por isso que nós participamos das operações de paz. Muito obrigado.